Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse joguinho de tapete bico duplo. Meu joguinho de tapete, ele foi feito no barbante fio 6. Meu tapete menor, ele ficou medindo 77 cm de comprimento por 47 cm de largura. E a minha passadeira, ela ficou medindo 1,20 m de comprimento por 47 cm de largura. Agora, eu vou passar pra vocês a lista dos materiais que vamos precisar pra estar fazendo o nosso joguinho. Então, gente, o material que vamos precisar pra fazer o nosso joguinho vai ser barbante fio 6 na cor cru. Barbante fio 6 na cor verde, nessa marca que eu utilizo aqui que é o barbante piratininga, essa cor aqui é o verde limão. Vamos precisar também de flores. Para estar fazendo aqui o meu joguinho, que vai ser de dois tapetes pequenos e uma passadeira, eu vou precisar de oito flores iguais a esta. Porque eu vou estar utilizando, ó, duas flores em cada tapete pequeno e mais quatro flores na minha passadeira. As minhas flores aqui, eu fiz no mesmo barbante que eu fiz aqui o bico do meu tapete. Mas, vocês podem estar fazendo as flores do tapete de vocês na cor e no material que vocês quiserem, tá bom? E esse modelinho de flor, eu já tenho vídeo aula dela aqui no meu canal, e eu vou estar deixando pra vocês o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos precisar também de folhinhas para o jogo todo, eu vou precisar num total de trinta e oito folhinhas iguais a esta, ó. Que eu vou estar utilizando doze folhinhas em cada tapete pequeno e mais quatorze folhinhas na minha passadeira. Vocês viram, ó, vai seis folhinhas em volta de cada florzinha. E essa folhinha aqui também, eu já tenho vídeo aula dela aqui no meu canal, e eu vou estar deixando o link pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos precisar também de dois marcadores. Quem não tiver o marcador, pode estar pegando aí dois pedacinhos de barbante de uma cor diferente, tá bom? Que nós vamos estar utilizando esses marcadores aqui na hora que nós formos fazer o bico do nosso tapete. Para estar trabalhando com o barbante de fio seis, eu vou estar utilizando aqui uma agulha de três milímetros e meio. E uma tesoura para arremates. A quantidade certinha do material utilizado pra fazer o nosso joguinho, eu vou estar deixando pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom, gente? E antes de iniciar nossa aula, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, para que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se gostar da minha aula, deixa aí seu like. Deixe também o seu comentário, que é sempre bem-vindo. Se você viu a aula, se você gostou, se você tem alguma dúvida, também pode estar deixando aqui embaixo nos comentários, que eu estarei respondendo. Agora, vamos para a nossa videoaula? Para a nossa videoaula, eu vou estar ensinando vocês a fazerem o tapete pequeno. Mas a passadeira, gente, ela é feita com o mesmo passo a passo, tá bom? Mesmo jeito que eu vou estar fazendo o tapete pequeno, vocês vão fazer a passadeira. A única coisa que vai mudar é a quantidade de correntinhas iniciais. Então, ó, para o meu tapete pequeno, eu vou iniciar fazendo um cordão de quarenta e oito correntinhas. Para a minha passadeira de um metro e vinte, vocês vão iniciar fazendo um cordão de cento e quatorze correntinhas. Eu vou estar deixando pra vocês também, aqui embaixo, na descrição do vídeo, outras medidas de passadeira, tá bom? Com a quantidade de correntinhas iniciais para cada medida. E também, para quem quiser estar fazendo em outras medidas diferentes, vocês vão estar aumentando aqui as correntinhas em múltiplos de seis, tá bom? Então, vocês vão aumentar de seis em seis correntinhas até atingir a medida que vocês precisam. Então, ó, feito aqui o meu cordão de quarenta e oito correntinhas, eu vou voltar aqui, ó, na minha quarta correntinha. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. E eu vou estar trabalhando fazendo um ponto alto em cima de cada uma das minhas correntinhas, até chegar lá na minha última correntinha. Então, gente, eu vou trabalhar aqui fazendo meus pontos altos em cima das correntinhas, e vocês trabalhando de vocês. A hora que chegar lá na última correntinha, eu volto com vocês. Já trabalhei todas as minhas correntinhas, eu fiquei aqui no total de quarenta e cinco pontos altos. Sem contar, ó, com essas três primeiras correntinhas, tá bom, gente? Somente de ponto alto. Agora, nós vamos estar fazendo aqui a parte oval do nosso tapete. Então, eu vou vir aqui, ó, no mesmo lugar onde eu fiz esse último ponto alto, e aqui eu vou estar fazendo mais cinco pontos altos. Contando com esse ponto alto, eu vou ficar aqui no total de seis pontos altos, que vai fazer aqui a parte oval do meu tapete. Então, ó, fiz um, dois, três... Quatro... Cinco... Seis pontos altos, ó. Eu fiz aqui a parte oval do meu tapete. Agora, eu pego a linha na agulha, e nós vamos vir trabalhando aqui, ó, nas alcinhas da correntinha aqui do outro lado, fazendo mais um ponto alto em cima de cada uma dessas alcinhas da correntinha. Até chegar aqui nessa última correntinha, onde que nós fizemos aqui, ó, o nosso primeiro ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui, fazendo um ponto alto em cima de cada uma das alcinhas da minha correntinha aqui do outro lado. E vocês trabalham de vocês. A hora que chegar lá no final, eu volto com vocês. Já trabalhei em todas as alcinhas de correntinha aqui do outro lado, e cheguei aqui onde que a gente fez aquele nosso primeiro ponto alto. Aqui, nós vamos estar fazendo agora a outra parte oval do nosso tapete. Mas aqui, ó, nós já temos esse ponto alto, e essas três correntinhas aqui, ó. Essas três correntinhas, elas também fazem a vez de um ponto alto. Então, pra estar fazendo aqui a outra parte oval do nosso tapete, nós vamos precisar fazer aqui mais quatro pontos altos. Contando com esses dois, vão dar aqui os seis pontos altos aqui da parte oval do nosso tapete. Então, eu vou entrar aqui, ó, no espaço da correntinha, e aqui eu vou estar fazendo mais quatro pontos altos. Então, ó, fiz um, dois, três, quatro pontos altos. Contando com aquelas três correntinhas e o primeiro ponto alto, nós temos aqui seis pontos altos que fazem a vez aqui da parte oval do nosso tapete. Agora, pra fechar a carreira, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto, eu vou entrar aqui dentro dele, e aqui eu vou fazer um ponto baixo, e duas correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. Como esse ponto alto aqui, ele faz parte aqui da parte oval do nosso tapete, nessa carreira agora, nós vamos tá fazendo aqui a parte oval toda com aumento. Então, nesse ponto alto aqui, eu vou tá fazendo dois pontos altos em cima dele. Então, ó, eu tinha feito aqui aquele ponto baixo, com as duas correntinhas, que fizeram a vez de um ponto alto, e agora eu fiz mais um ponto alto. Então, esse primeiro ponto alto aqui, ó, ele já ficou com aumento. Agora, eu vou vir aqui pro próximo ponto alto, e aqui eu vou tá fazendo somente um ponto alto. Que a partir desse ponto alto aqui, ele faz parte aqui da parte reta do nosso tapete. E aqui na parte reta do nosso tapete, nessa carreira, nós vamos tá trabalhando fazendo somente um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Os aumentos nós vamos tá fazendo somente aqui na parte oval do nosso tapete. Então, eu vou trabalhar aqui fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior, e vocês trabalhando de vocês. A hora que chegar lá na parte oval, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a parte reta do meu tapete, e cheguei aqui na parte oval do meu tapete. Aqui na parte oval do meu tapete, agora eu vou tá fazendo ela toda com aumento. Então, eu venho aqui no primeiro ponto alto aqui da parte oval, e aqui eu vou tá fazendo dois pontos altos aqui em cima dele. Vou agora pro meu segundo ponto alto, e eu vou tá fazendo aqui dois pontos altos aqui em cima dele. Venho agora pro meu terceiro ponto alto, e vou tá fazendo aqui dois pontos altos aqui em cima dele. Venho agora pro meu quarto ponto alto, e vou tá fazendo aqui, ó, dois pontos altos aqui em cima dele. E venho agora pro meu sexto ponto alto, e vou tá fazendo aqui, ó, dois pontos altos aqui em cima dele. E venho agora pro meu sexto ponto alto, e vou tá fazendo aqui, ó, dois pontos altos aqui em cima dele. Então, ó, fiz aqui a minha parte oval do tapete, já toda com aumento, ó. Então, fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos. Então, na carreira de baixo, nós tínhamos aqui, ó, seis pontos altos aqui na parte oval. Nessa carreira, nós temos aqui, ó, doze pontos altos aqui na parte oval. E agora, nós vamos continuar aqui na parte reta do nosso tapete, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior, até chegar lá na outra parte oval do nosso tapete. Então, vou trabalhando aqui a parte reta do meu tapete, e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar lá na outra parte oval, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a parte reta do meu tapete, e cheguei aqui na outra parte oval. E aqui, nós vamos tá fazendo igual nós fizemos lá do outro lado. Que é fazendo a nossa parte oval aqui, ó, toda com aumento. Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui da parte oval, e aqui eu vou tá fazendo dois pontos altos aqui em cima dele. Vem aqui pro meu segundo ponto alto, e aqui eu vou tá fazendo dois pontos altos aqui em cima dele. Vem aqui pro meu terceiro ponto alto, e aqui eu vou tá fazendo dois pontos altos aqui em cima dele. Venho pro meu quarto ponto alto, e aqui eu vou tá fazendo dois pontos altos aqui em cima dele. E eu venho aqui pro meu quinto ponto alto, e aqui eu vou tá fazendo dois pontos altos aqui em cima dele. E o meu sexto ponto alto, ele já tá feito, que foi quando a gente iniciou a carreira, que a gente iniciou com o aumento. Agora, pra fechar a carreira, eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que a gente tinha iniciado, e aqui eu fecho com ponto baixíssimo. Então, ó, aqui a outra parte oval do nosso tapete, ó, já está pronto. Agora, pra iniciar a carreira, eu vou vir aqui, ó, pro próximo ponto alto, aqui eu entro dentro dele, faço um ponto baixo. E duas correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. Como esse ponto alto aqui, ó, ele faz parte aqui da parte oval do nosso tapete, então, nós vamos estar sempre iniciando com o aumento. Então, aqui no mesmo lugar onde eu fiz esse ponto baixo e duas correntinhas, eu vou tá fazendo aqui mais um ponto alto. Então, ó, eu fiz aqui o meu aumento. E agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, na parte reta do nosso tapete. Aqui na parte reta do nosso tapete, nós vamos estar fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Aqui não vai mudar nada, tá bom, gente? Todas as carreiras nós vamos estar trabalhando do mesmo jeito. Aqui na parte reta, nós vamos estar fazendo sempre um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Só vai mudar aqui na parte oval, que aqui nós vamos estar fazendo os nossos aumentos. Então, eu vou trabalhar aqui na parte reta do meu tapete, e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar lá na parte oval, eu volto com vocês. A partir dessa carreira, nós vamos estar trabalhando aqui os aumentos aqui da parte oval do nosso tapete da seguinte forma. Aqui no primeiro ponto alto do aumento, eu vou tá fazendo aqui, ó, somente um ponto alto. E no segundo ponto alto do aumento, eu vou estar fazendo o meu aumento. Então, eu vim aqui, ó, no meu segundo ponto alto do aumento, e aqui eu vou tá fazendo o meu aumento, ó. Então, eu faço aqui, ó, dois pontos altos aqui em cima dele. Então, ó, a partir dessa carreira, nós vamos estar trabalhando dessa forma aqui na parte oval, onde que nós temos os nossos aumentos. No primeiro ponto alto do aumento, eu vou tá fazendo somente um ponto alto. E no segundo ponto alto do aumento, eu vou estar fazendo o meu aumento. Então, ó, vou vir aqui pro meu próximo aumento, aqui no primeiro ponto alto do aumento, eu faço somente um ponto alto. Venho no segundo ponto alto do aumento, e aqui eu vou fazer meu aumento. Então, eu faço aqui, ó, dois pontos altos aqui em cima dele. Venho pro meu próximo aumento, aqui no primeiro ponto alto do aumento, eu faço somente um ponto alto. E aqui no segundo ponto alto do aumento, eu faço meu aumento. Então, ó, eu faço aqui dois pontos altos aqui em cima dele. Venho pro meu próximo aumento, aqui no primeiro ponto alto do aumento, eu faço somente um ponto alto. E no segundo ponto alto do aumento, eu faço o meu aumento. Então, vou fazer aqui, ó, dois pontos altos aqui em cima dele. Venho pro meu próximo aumento, aqui no primeiro ponto alto do aumento, faço também um ponto alto. E o aumento eu vou fazer aqui no segundo ponto alto do aumento. Então, eu faço aqui, ó, dois pontos altos aqui em cima dele. Venho pro meu próximo aumento, no primeiro ponto alto do aumento, eu faço também um ponto alto. E no segundo ponto alto do aumento, eu faço meu aumento. Então, faço aqui, ó, dois pontos altos aqui em cima dele. Então, gente, a partir dessa carreira, os aumentos aqui da parte oval do nosso tapete vai ser feito desse jeito. Sempre no primeiro ponto alto do aumento, nós vamos estar fazendo somente um ponto alto. E o aumento, ele vai ser feito sempre no segundo ponto alto do aumento. Então, ó, a partir dessa carreira, ó, nós ficamos com um ponto alto entre cada um dos nossos aumentos. Então, ó, nós estamos aqui com os nossos seis aumentos separados por um ponto alto. E aqui na parte reta, eu vou continuar fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Aqui não muda nada, tá bom, gente? Aqui na parte reta, sempre vai ser feito um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, vou trabalhando aqui a parte reta do meu tapete e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar lá na outra parte oval, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a parte reta do meu tapete e cheguei aqui na outra parte oval do tapete. Aqui, gente, nós vamos trabalhar fazendo igualzinho, nós fizemos aqui, ó, nessa outra parte oval, tá bom? Os dois lados, eles vão ser trabalhados sempre do mesmo jeito. O que nós fizemos aqui nessa parte oval, nós vamos estar fazendo aqui nessa outra parte oval. Então, gente, eu vou trabalhar aqui a outra parte oval do meu tapete e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar aqui no final da carreira, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a outra parte oval do meu tapete, agora, pra fechar a carreira, eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que a gente iniciou a carreira. E aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, pra iniciar a carreira, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto, eu entro aqui dentro dele. E aqui, eu faço um ponto baixo e duas correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. E como esse ponto alto, ele faz parte aqui da parte oval do meu tapete, eu vou estar fazendo ele aqui com aumento. Então, aqui no mesmo lugar, eu fiz o meu ponto baixo com as duas correntinhas, eu vou entrar aqui e vou fazer mais um ponto alto. Então, ó, eu fiz aqui o meu aumento. E agora, nós vamos trabalhar aqui na parte reta do nosso tapete. Aqui na parte reta do meu tapete, eu vou continuar fazendo somente um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Até chegar lá na parte oval. Então, eu vou trabalhando aqui na parte reta do meu tapete e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar lá na parte oval, eu volto com vocês. Aqui na parte oval, eu vou estar fazendo do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês na carreira anterior. E vai ser assim, ó. Aqui onde nós temos o nosso aumento, no primeiro ponto alto do aumento, eu vou entrar e aqui eu vou estar fazendo somente um ponto alto. O aumento eu vou estar fazendo sempre no segundo ponto alto do aumento. Então, eu vou entrar aqui no segundo ponto alto e aqui eu vou estar fazendo o meu aumento. Então, aqui, ó, vou fazer aqui dois pontos altos em cima dele. E agora, nós temos aqui um ponto alto que ficou entre os nossos aumentos. Aqui nesse ponto alto, eu vou estar repetindo, fazendo somente um ponto alto. E cheguei novamente no outro aumento. No primeiro ponto alto do aumento, eu vou entrar e fazer somente um ponto alto. E aqui no segundo ponto alto do aumento, eu vou estar fazendo o meu aumento. Então, aqui, ó, vou fazer dois pontos altos aqui em cima dele. Então, ó, cheguei novamente naquele ponto alto que fica entre os aumentos. Aqui nesse ponto alto, eu vou estar fazendo um ponto alto. E cheguei no meu aumento. Aqui no primeiro ponto alto do aumento, eu vou estar fazendo somente um ponto alto. E no segundo ponto alto do aumento, eu vou estar fazendo o meu aumento. Então, gente, aqui na parte oval do nosso tapete, nós vamos estar trabalhando desse jeito, tá bom? Os aumentos sempre vão ser feitos no segundo ponto alto do aumento, tá bom? No restante dos pontos que tiver aqui entre esses aumentos, nós vamos estar somente repetindo o ponto. Então, nós vamos estar fazendo somente um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. E o aumento vai ser feito somente no segundo ponto alto do aumento. Isso, gente, vai ser feito no restante das carreiras que nós vamos estar trabalhando, tá bom? Vão ser sempre feitos do mesmo jeito. Então, vou explicar pra vocês agora como que vai ser feito, tá bom? Porque o resto do tapete é todo do mesmo jeito, só vai ser repetição de carreira. Então, ó. Aqui na parte reta do nosso tapete, nós vamos estar sempre trabalhando fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? Então, não muda em nada, é somente ponto por cima de ponto. E aqui na parte oval do nosso tapete, nós vamos estar fazendo os nossos aumentos. Mas é do jeito que eu expliquei pra vocês. O aumento sempre vai ser feito no segundo ponto alto do aumento. O restante dos pontos só vai ser feito ponto alto por cima de ponto alto, tá bom? Então, gente, nós trabalhamos até agora, ó, uma, duas, três, e iniciamos aqui, ó, a nossa quarta carreira. Eu vou precisar ficar aqui no total de sete carreiras seguindo essa sequência de pontos, tá bom, gente? Não muda em nada, vai ser sempre desse jeito. Na parte reta do meu tapete, eu vou estar trabalhando fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E aqui na parte oval, nós vamos estar fazendo aqui, ó, os nossos aumentos, sempre no segundo ponto alto do aumento. E no restante dos pontos que fica entre os aumentos, vai ser sempre ponto alto em cima de ponto alto. Então, gente, eu vou completar aqui as minhas sete carreiras. E a hora que chegar no final da sétima carreira, eu volto com vocês pra nós continuarmos o nosso tapete. Já completei as sete carreiras do meu tapete do jeito que eu falei pra vocês. Aqui na parte reta, eu trabalhei fazendo ponto alto por cima de ponto alto. E a hora que chegava aqui na parte oval, ó, eu trabalhei fazendo meus aumentos sempre no segundo ponto alto do aumento. E no restante dos pontos, eu trabalhei fazendo ponto alto por cima de ponto alto. Quem quiser estar conferindo pra ver se fez tudo certinho, aqui na nossa sétima carreira, ó, Nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos entre cada um dos nossos aumentos. E aqui na parte reta, entre esse aumento aqui dessa parte oval e esse outro aumento, nós ficamos no total de 48 pontos altos. Agora, nós vamos iniciar a nossa oitava carreira. Nessa oitava carreira, nós vamos continuar trabalhando do mesmo jeito que nós já estávamos trabalhando as outras carreiras. Só que nessa carreira, nós vamos estar trabalhando pegando somente na alcinha de trás do ponto. E vamos estar deixando aqui essa alcinha da frente. Por quê? Nessa alcinha da frente que vai ficar agora nos pontos, nós vamos estar trabalhando depois, fazendo aquele bico que vai por cima do nosso tapete. Então, ó, pra iniciar a carreira, eu vou vir aqui pro meu próximo ponto alto, vou entrar aqui, ó, somente na alcinha de trás do ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. E como esse ponto alto faz parte aqui da parte oval, aqui eu vou estar fazendo o meu aumento. Então, faço aqui, ó, mais um ponto alto aqui em cima dele. Então, ó, eu fiz aqui o meu aumento. E agora, nós vamos trabalhar aqui na parte reta do nosso tapete. E aqui nós vamos continuar fazendo um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior, pegando somente na alcinha de trás do ponto. E a hora que chega lá na outra parte oval, nós vamos trabalhar do mesmo jeito que nós já estávamos fazendo, tá bom, gente? Nós vamos estar lá fazendo nossos aumentos sempre no segundo ponto alto do aumento. E no restante dos pontos que fica entre os aumentos, vai ser feito um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Então, gente, eu vou estar trabalhando aqui o restante da minha carreira. E vocês trabalham de vocês, tá bom? Que não muda nada essa carreira. A não ser a gente estar pegando somente, ó, na alcinha de trás do ponto. Então, eu vou aqui trabalhar o restante da carreira e vocês trabalham de vocês. E a hora que chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a minha oitava carreira. Agora, pra finalizar, eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que a gente iniciou a carreira. E aqui eu fecho com ponto baixíssimo. E agora, eu vou começar a fazer a minha nona carreira. A nona carreira, nós vamos voltar a trabalhar pegando nas duas alcinhas do ponto. Então, eu vou entrar aqui, ó, no próximo ponto. Que eu faço um ponto baixo. E duas correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. E aqui no mesmo lugar, eu vou estar fazendo o meu aumento. E agora, nós vamos continuar trabalhando do mesmo jeito que nós já estamos fazendo, tá bom, gente? Aqui na parte reta do nosso tapete. Nós vamos trabalhar fazendo ponto alto por cima de ponto alto. E a hora que chegar lá na parte oval, nós vamos estar fazendo o nosso aumento sempre no segundo ponto alto do aumento. E no restante dos pontos, nós vamos estar fazendo ponto por cima de ponto. Eu vou estar trabalhando assim por cinco carreiras. Eu vou ficar aqui no total de treze carreiras aqui do meu tapete, tá bom, gente? Então, a base aqui do meu tapete, ela é feita com treze carreiras. Então, gente, eu vou completar aqui o restante das minhas carreiras e vocês completam de vocês. A hora que chegar no final da décima terceira carreira, vocês já podem cortar a linha e arrematar. Que depois nós vamos começar a fazer o bico do nosso tapete. Já estou com a base do meu tapete toda pronta. Fiz aqui as treze carreiras, do jeito que eu falei pra vocês, ó. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Quem quiser estar conferindo aí, aqui na parte reta do nosso tapete, aqui nessa última carreira. Entre esse aumento aqui, ó, dessa parte oval e o aumento aqui da outra parte oval. Nessa décima terceira carreira, nós temos aqui um total de cinquenta e quatro pontos altos. E aqui na parte oval, entre um aumento e outro, nós temos aqui um total de onze pontos altos. Agora, nós vamos começar a fazer o bico do nosso tapete. Então, eu vim aqui, ó, com o meu barbante na cor verde e nós vamos entrar aqui, ó. No quarto ponto alto, aqui da minha parte reta aqui do tapete. Depois que nós fizemos aqui esse último aumento, ó, nós vamos contar, ó, um, dois, três. Vou entrar aqui, ó, no quarto ponto alto e aqui eu vou prender meu barbante verde com um ponto baixo. Vou fazer agora duas correntinhas e aqui no mesmo lugar eu vou estar fazendo mais um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Formando assim, ó, o meu leque. Então, ó, eu fiz aqui um leque. Agora, eu vou pular aqui dois pontos de base, eu vou vir no terceiro e aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou pular novamente dois pontos de base, vou vir no terceiro e aqui eu vou repetir fazendo meu leque. Então, eu faço aqui, ó, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, ó, eu formei aqui o meu leque. Agora, eu vou pular novamente dois pontos de base, eu venho no terceiro e faço aqui um ponto alto. Pulo novamente dois pontos de base, venho no terceiro e eu repito fazendo meu leque. Então, gente, eu vou trabalhando assim aqui em toda a parte reta do meu tapete. Até chegar ali na parte oval. A hora que chegar na parte oval, eu volto com vocês. Já estamos chegando aqui, ó, na parte oval do nosso tapete. Aqui está faltando, ó, um, dois pontos pra chegar aqui no primeiro aumento aqui da parte oval. A partir daqui, nós vamos diminuir as distâncias dos pontos entre os nossos leques, tá bom? Que aqui, ó, na parte reta, entre o leque e o ponto alto, nós estávamos pulando aqui, ó, dois pontos de base. Agora, nós vamos começar a pular somente um ponto de base. Então, ó, eu vou pular aqui esse primeiro ponto alto, eu vou vir aqui no segundo e aqui eu vou estar fazendo meu ponto alto. Vou pular aqui um ponto de base e vou vir aqui, ó, no segundo ponto alto do aumento e aqui eu vou estar fazendo meu leque. Então, faço, ó, um, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Agora, gente, eu vou parar um pouquinho aqui de fazer o nosso bico, que agora nós vamos fazer uma adaptação aqui na parte oval do nosso tapete, tá bom? Nós vamos estar colocando aqui, ó, o nosso marcador, pra marcar onde que nós vamos ter que fazer a adaptação do nosso tapete. Então, aqui, ó, na parte oval do nosso tapete, nós temos aqui seis aumentos, né, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis aumentos. Nós vamos vir aqui, ó, bem no meio, aqui entre os três aumentos do lado de cá e os três aumentos do lado de cá. Aqui nós temos onze pontos altos, né? Então, nós vamos vir aqui no sexto ponto alto e nós vamos estar colocando aqui o nosso marcador. Que aqui nós vamos ter que fazer uma adaptação, ó. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou vir aqui, ó, no sexto ponto alto e aqui eu vou colocar o meu marcador. Que nós vamos fazer uma adaptação aqui, gente, pra que dê certinho. Que, ó, nós começamos a fazer aqui, ó, um leque aqui em cima desse aumento, desse primeiro aumento. Então, nós vamos fazer essa adaptação aqui, pra que dê certinho de nós terminarmos fazendo também um leque aqui nesse último aumento aqui da parte oval, tá bom? Então, ó, agora eu vou continuar fazendo meu bico. Então, agora, ó, eu vou pular aqui um ponto de base, eu vou vir aqui no próximo ponto e aqui eu vou fazer um ponto alto. Pulo novamente um ponto de base, vou no próximo ponto e vou estar fazendo meu leque. Então, faço, ó, um, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, gente, eu vou trabalhando aqui essa parte oval do tapete, fazendo a minha distribuição de pontos, até chegar aqui aonde eu coloquei esse marcador. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Ó, gente, já trabalhei aqui, ó, todo esse lado aqui, ó, da parte oval e cheguei aqui aonde eu fiz aquela marcação. Gente, essa marcação que nós fizemos aqui desse lado da parte oval, vocês também vão estar fazendo lá na outra parte oval do outro lado, tá bom? É dos dois lados que é feita essa marcação. Então, ó, aqui na parte oval nós estamos pulando, ó, somente um ponto de base pra estar fazendo aqui o nosso bico. Só que aqui nós vamos pular agora dois pontos de base, somente aqui, tá bom? Então, quando nós fizemos essa marcação, como eu fiz aqui um ponto alto, seria de eu fazer o leque bem aqui onde está a marcação. Mas eu não vou fazer aqui, eu vou fazer aqui no ponto do lado, tá bom? Só aqui nesse lugar que nós vamos estar pulando dois pontos, tá? Então, ó, eu venho pro ponto do lado e aqui eu vou fazer o meu leque. Então, faço, ó, um, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. E agora, eu vou continuar fazendo igual nós já estávamos fazendo, tá bom? Agora, eu continuo pulando, ó, somente um ponto de base. É somente aqui nesse lugar que nós vamos estar pulando, ó, dois pontos de base. Isso daqui, gente, não vai dar diferença no nosso bico, tá bom? A aparência dele vai ficar igual, mas ele dá diferença na hora que nós estamos fazendo as distribuições dos pontos, tá bom? Então, ó, eu vou pular aqui um ponto de base, eu vou vir pro próximo, aqui eu vou fazer um ponto alto. Pulo novamente um ponto de base, vou pro próximo e vou estar fazendo aqui o meu leque. Então, gente, eu vou trabalhar aqui a outra parte aqui, o restante aqui da parte oval, e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar aqui no último aumento aqui da parte oval, eu volto com vocês. E cheguei aqui no último aumento aqui da minha parte oval. Então, eu vou entrar aqui, ó, no segundo ponto alto do aumento, e aqui eu vou estar fazendo o meu leque. Então, gente, vocês viram? Deu certinho com aquela adaptação que nós fizemos, ó, da gente iniciar ali na parte oval, fazendo o leque no primeiro aumento, e de nós terminarmos fazendo o leque aqui no último aumento aqui da parte oval. Agora, nós vamos trabalhar aqui na parte reta do nosso tapete. Aqui, nós vamos estar trabalhando do mesmo jeito que nós fizemos lá na outra parte reta. Então, ó, como nós estamos saindo aqui da parte oval, eu vou estar pulando aqui, ó, o primeiro ponto de base, eu venho pro segundo, e aqui eu vou estar fazendo o meu leque. Então, faço, ó, um, dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. E a partir de agora, eu vou estar pulando aqui, ó, dois pontos de base, eu venho pro terceiro, e aqui eu faço um ponto alto. Pulo novamente dois pontos de base, venho pro terceiro, e aqui eu faço meu leque. Então, gente, essa carreira aqui do nosso bico, ela vai ser trabalhada toda desse jeito, tá bom? Aqui na parte reta do nosso tapete, nós vamos estar pulando aqui, ó, dois pontos de base, para estar fazendo o nosso bico. E na parte oval, nós vamos estar pulando, ó, somente um ponto de base, para estar fazendo o nosso bico. Então, gente, eu vou estar trabalhando aqui o restante dessa carreira, e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a primeira carreira do meu bico, agora, pra finalizar, eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que a gente iniciou a carreira, e aqui eu fecho com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar a segunda carreira do nosso bico. A segunda e a terceira carreira do bico, gente, elas vão ser feitas do mesmo jeito, tá bom? Então, do jeito que eu vou estar ensinando aqui a fazer a segunda carreira, vocês também vão estar fazendo a terceira carreira do mesmo jeito, tá bom? Então, ó, eu vou vir aqui pro próximo ponto alto, pegando somente na alcinha de trás do ponto, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E eu cheguei aqui no meio do meu leque, aqui eu vou entrar, eu vou fazer um ponto baixo, e duas correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. E aqui eu vou repetir fazendo o meu leque, então, eu vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto, duas correntinhas, e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, ó, eu fiz aqui o meu leque. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto alto, e eu vou repetir fazendo o meu ponto alto, só que agora eu vou estar fazendo ele em relevo. Então, ó, no lugar de pegar aqui em cima do ponto alto, eu vou pegar aqui, ó, por trás do ponto, ó, e vou sair lá do outro lado. Pego a linha na agulha, puxo pro lado de cá, e aqui eu faço ponto alto. Então, ó, eu fiz o meu ponto alto em relevo. Agora, eu vou pro próximo leque, e vou estar repetindo fazendo o meu leque. Então, faço só um, dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, ó, eu fiz aqui meu leque. Vou pro meu próximo ponto alto, e vou estar fazendo ele em relevo. Então, ó, eu entro por trás do ponto, pego a linha, e faço meu ponto alto. Então, gente, é essa que é a segunda carreira, e a próxima que vai ser a terceira carreira, nós vamos estar trabalhando somente desse jeito, tá bom, gente? Onde tem o leque, nós vamos repetir fazendo o leque. E aonde tem o ponto alto, nós vamos repetir fazendo o ponto alto, só que agora em relevo, ó. Então, gente, eu vou trabalhar aqui a minha segunda e a minha terceira carreira, tá bom? E vocês trabalham de vocês. A hora que chegar lá no final da terceira carreira, eu volto com vocês. Já estou com as três primeiras carreiras do bico do meu tapete já prontas. Agora, eu vou estar fazendo a quarta e última carreira do bico. Essa terceira carreira do bico, eu fechei com ponto baixíssimo na segunda correntinha que a gente tinha iniciado a carreira. Agora, eu vou vir aqui, ó, pro próximo ponto alto, vou entrar aqui, ó, somente na alcinha de trás do ponto, e aqui eu faço um ponto baixíssimo. E eu cheguei aqui no meio do leque, aqui eu vou entrar, aqui eu vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. E aqui no mesmo lugar, eu vou estar fazendo mais dois pontos altos. Então, ó, um, dois pontos altos. Fiquei aqui, ó, com três pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, nesse último ponto alto que a gente acabou de fazer. Vou entrar aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto. E aqui eu fecho minhas correntinhas com um ponto baixo, formando um picô. Agora, eu vou voltar aqui no meio do leque. E aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Então, ó, um, dois, três pontos altos. Então, agora, ó, eu formei um leque de três pontos altos e um picô. Agora, eu vou vir aqui, ó, naquele ponto alto em relevo, e eu vou repetir fazendo meu ponto alto em relevo. Agora, eu vou pro próximo leque, e vou repetir fazendo meu leque de três pontos altos e um picô. Então, ó, um, dois, três pontos altos, três correntinhas. Fecho aqui com um ponto baixo, formando um picô. Volto aqui no meio do leque e faço aqui mais três pontos altos. Então, ó, formei aqui meu leque. Vou pro meu próximo ponto alto em relevo, e repito fazendo meu ponto alto em relevo. Então, gente, essa última carreira aqui do bico do meu tapete vai ser feita desse jeito, tá bom? Nós vamos estar fazendo aqui o nosso leque de três pontos altos e um picô, separados por um ponto alto em relevo. Então, gente, eu vou trabalhar aqui o restante da carreira, e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar lá no final, vocês já podem cortar a linha e arrematar. E depois, nós vamos estar fazendo aquele bico que vai por cima do nosso tapete. Agora, eu vou fazer o bico que vai aqui por cima do meu tapete. Eu vou fazer esse segundo bico aqui, de uma forma que aqui na parte reta aqui do tapete, os leques aqui desse segundo bico, eles fiquem todos na mesma reta dos leques do bico de cima. Eu quero que fique assim, ó. Vocês estão vendo, ó? Aqui os leques do bico aqui, ó, que vai por cima do tapete. Aqui na parte reta, ó, eles estão todos na mesma reta do leque do bico de cima, ó. É desse jeito aqui que eu quero que fique. Então, vamos lá. Vocês lembram que nós tínhamos deixado aqui, ó, aquelas alcinhas... Aqui, quando a gente iniciou a oitava carreira aqui do nosso tapete, agora nós vamos estar trabalhando aqui nessas alcinhas. Então, ó, eu vou vir aqui com o meu barbante na cor verde. Vou vir aqui, ó, aonde tem aquele último aumento feito aqui da parte oval. E vou começar aqui, ó, a parte reta. Então, eu vou contar aqui, ó, um, dois, três. Vou entrar aqui, ó, no quarto ponto alto, ó, pegando naquela alcinha que a gente deixou. E aqui eu vou prender uma barbante verde com um ponto baixo. E vou fazer mais duas correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. E aqui eu vou fazer mais um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos pra formar aqui o meu leque. Então, ó, eu formei aqui o meu leque. Aqui, agora, eu vou pular uma alcinha, eu vou na próxima e vou fazer aqui um ponto alto. Agora, eu vou pular duas alcinhas, eu vou vir aqui na próxima e aqui eu vou repetir fazendo meu leque. Então, ó, faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. E agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando. Vocês viram, ó? Já está ficando, ó, esses leques na mesma reta dos leques do bico de cima, ó. É assim que eu quero que fique aqui esses leques aqui desse bico. Então, ó, agora eu vou pular novamente duas alcinhas, vou vir na próxima e vou fazer um ponto alto. Pulo novamente aqui duas alcinhas, venho na próxima e faço meu leque. Então, gente, eu vou trabalhar aqui nessa parte reta, fazendo aqui minha distribuição de pontos, vocês trabalham de vocês. A hora que chegar ali na parte oval, eu volto com vocês. Já estou chegando aqui na parte oval do tapete. Então, a partir de agora, nós vamos começar a diminuir aqui a distância entre os nossos pontos. Então, a partir de agora, eu vou pular somente um ponto de base, eu venho aqui pro próximo e aqui, ó, fazer um ponto alto. E cheguei aqui, ó, onde começa a parte oval do meu tapete. E aqui nós vamos trabalhar diferente do que nós fizemos lá na parte de cima. Aqui na parte de cima, ó, nós começamos a fazer aqui o leque aqui do nosso bico, ó, no segundo ponto alto aqui do aumento. Aqui nesse bico, nós vamos começar a fazer o leque aqui no primeiro ponto alto do aumento. E aqui na parte oval, nós não vamos ter que fazer adaptação aqui nesse bico, tá bom, gente? Aqui dá pra trabalhar tudo certinho. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui do aumento. E aqui eu vou estar fazendo o meu leque. Então, eu faço, ó, um... Dois pontos altos, duas correntinhas... E mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, ó, eu fiz aqui meu leque. Vou pular um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Ó, gente, eu vou dobrando aqui, ó, o meu tapete que fica mais fácil da gente poder trabalhar, tá bom? Ó, agora eu pulo um ponto de base, vou no próximo e vou estar fazendo o meu leque. Então, gente, é desse jeito aqui que nós vamos trabalhar aqui na parte oval do nosso tapete, tá bom? Então, eu vou trabalhando o meu aqui e vocês trabalham de vocês. A hora que eu chegar ali no final da parte oval, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a parte oval do meu tapete. E cheguei aqui, ó, em cima do segundo ponto alto do aumento, e aqui eu fiz o meu leque. Agora, nós vamos trabalhar novamente aqui na parte reta do nosso tapete. E aqui, nós vamos estar fazendo igual nós fizemos lá na outra parte reta. Eu vou começar aqui, ó, o início com vocês. Então, ó, eu vou pular aqui um ponto de base, porque eu estou saindo aqui da parte oval, e vou vir aqui pro próximo ponto, e aqui eu faço um ponto alto. Pulo novamente um ponto de base, eu vou no próximo, e aqui eu vou estar fazendo o meu leque. Então, faço, ó, um, dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Pulo novamente um ponto de base, eu venho no próximo, e aqui eu faço um ponto alto. E agora, eu vou começar a pular dois pontos de base. Então, ó, vou pular aqui dois pontos de base, eu venho no próximo, e aqui eu vou fazer meu leque. Pulo novamente dois pontos de base, eu venho no próximo, e faço um ponto alto. Então, gente, é assim que nós vamos estar trabalhando essa primeira carreira aqui do leque, aqui por cima do nosso tapete. Essa outra parte reta aqui do tapete, eu vou estar fazendo igualzinho, eu fiz aqui nessa parte reta. E a hora que chegar aqui na parte oval do tapete, vocês vão estar fazendo igual nós fizemos aqui nessa parte oval. Então, eu vou estar trabalhando aqui o restante dessa carreira, e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês. Já trabalhei toda essa primeira carreira aqui do bico, agora pra finalizar, eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que a gente iniciou a carreira, e aqui eu fecho com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar aqui a segunda carreira do nosso bico. A segunda carreira aqui do bico, nós vamos fazer igual, nós fizemos na segunda carreira do bico de cima. Então, ó, eu vou andar com ponto baixíssimo por cima desse ponto aqui, ó, pegando na alcinha de trás do ponto. E eu cheguei aqui no meio do leque. Aqui eu vou entrar, fazer um ponto baixo, e duas correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. E aqui eu vou repetir fazendo o leque. Então, eu faço, ó, mais um ponto alto, duas correntinhas, e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, ó, eu fiz aqui meu leque. E agora, eu vou vir aqui no ponto alto. E aqui eu vou estar fazendo um ponto alto em relevo. Então, eu vou entrar aqui, ó, por trás do ponto. Vou pegar a linha na agulha. E aqui eu faço o ponto alto. Então, ó, eu fiz o ponto alto em relevo. Vou agora pro próximo leque, e vou estar repetindo fazendo o leque. Então, gente, essa carreira, ela vai ser trabalhada todo esse jeito, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui minha carreira, e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês. Agora, nós vamos trabalhar a terceira e última carreira do nosso bico. No outro bico, nós fizemos aqui quatro carreiras do bico, né? Esse bico que vai aqui por cima do tapete, ela é feita somente três carreiras de bico, tá bom, gente? Agora, essa terceira carreira aqui do bico, eu vou estar fazendo ela, e já vou estar prendendo aqui no meu tapete, tá bom? Mas quem não quiser estar prendendo no tapete, quiser estar fazendo essa última carreira aqui solta, também pode, tá bom? Mas eu gosto de fazê-la presa. Então, como eu vou fazer? Essa segunda carreira aqui do bico, ó, eu finalizei ela com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha que a gente tinha iniciado a carreira. Agora, eu vou vir aqui, ó, pro próximo ponto alto, vou entrar na alcinha de trás do ponto, ó, e aqui eu faço um ponto baixíssimo. E agora, eu venho aqui no meio do leque. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. E aqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Faço um... Dois pontos altos. Fiquei aqui, ó, com três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou colocar aqui, ó, o bico aqui em cima do meu tapete. E eu vou estar prendendo aqui o meu bico aqui na mesma reta do bico lá de cima, ó. E eu vou estar prendendo, ó, aqui nessa penúltima carreira aqui do tapete, ó. Eu vou estar entrando aqui, ó, bem aqui no pezinho do ponto, ó. Vou entrar aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto, ó. E eu fiquei aqui na agulha, ó, com uma alcinha do meu barbante verde e as duas alcinhas aqui desse ponto alto. Agora, eu pego a linha na agulha, ó, e passo por dentro aqui, ó, de todas essas alcinhas, ó. Então, aqui, ó, eu já prendi aqui o meu bico. Agora, eu faço novamente uma correntinha. Vou voltar aqui, ó, no último ponto alto que eu tinha feito aqui do bico, ó. Pegando aqui nas duas alcinhas do ponto. E aqui, ó, eu prendo minhas correntinhas com um ponto baixo formando um picô. Então, ó, eu já prendi aqui o bico, ó. Agora, eu vou voltar aqui dentro do leque. E aqui, eu vou estar fazendo mais três pontos altos. Então, um... Dois... Três pontos altos. Então, eu fiz aqui, ó, o leque do meu bico. Já preso lá no meu tapete, ó. Agora, eu vou vir aqui pro ponto alto. E vou estar fazendo aqui meu ponto alto em relevo. Vou pro próximo leque. E vou repetir fazendo o leque, prendendo lá no tapete. Vou passar, ó, um, dois... Três pontos altos e uma correntinha. Vou vir aqui no meu tapete, ó. Na reta lá do outro leque lá de cima. Vou entrar aqui, ó, nas duas alcinhas aqui do ponto alto. Pego a linha na agulha e passo por todas as alcinhas, ó. Faço novamente uma correntinha. Volto aqui no último ponto alto que nós fizemos aqui do bico, ó. E prendo na correntinha com um ponto baixo formando um picô. E volto aqui no leque e completo ele. Fiquei aqui com o segundo leque aqui do bico do meu tapete já preso, ó. Então, gente, é desse jeito aqui que eu vou estar fazendo aqui essa terceira carreira do bico. E vou estar prendendo aqui nessa parte reta, tá bom? Vai dar certo aqui, ó, todos os leques aqui na reta, ó, dos leques de cima. Então, gente, eu vou estar trabalhando aqui essa parte reta e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar aqui na parte oval, eu volto com vocês. Cheguei aqui na parte oval do meu tapete. Esse primeiro leque que é feito aqui, ó, no primeiro ponto alto do aumento aqui da parte oval, ele ainda é preso aqui no leque na parte reta do nosso tapete, ó. Ele foi preso, ó, aqui na reta desse último leque aqui da parte reta. Agora, os próximos leques que nós vamos estar trabalhando aqui na parte oval, eles não têm o lugar certo pra estar sendo preso, tá bom, gente? Então, ó, nós vamos fazer assim. Eu vou vir aqui, ó, pro próximo ponto alto e aqui repito fazendo meu ponto alto em relevo. E cheguei aqui no leque. Aqui eu vou fazer, ó, os três pontos altos. E uma correntinha. E aqui eu vou estar colocando, ó, meu leque aqui em cima do tapete. E aonde que ele ficar aqui, ó, eu vou estar prendendo ele. Aqui não vai ter o lugar certo, tá bom, gente? Aqui na parte oval. Então, como ele ficou aqui na reta desse ponto, ó, vou entrar aqui nesse ponto. E aqui eu vou estar prendendo ele. Então, gente, aqui na parte oval vai ser feito desse jeito, tá bom? Não tem o lugar certo. Vocês vão estar fazendo aqui o leque e vai estar colocando em cima do tapete. Na reta que ele ficar ali, vocês vão estar prendendo o leque, tá bom? Então, gente, eu vou estar trabalhando aqui essa parte oval e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar novamente lá na parte reta do tapete, eu volto com vocês. Já trabalhei todo o bico aqui do meu tapete, aqui na parte oval, do jeito que eu expliquei pra vocês. Eu fui fazendo aqui os leques, fui colocando em cima do tapete e fui prendendo. E eu cheguei aqui, ó, no último leque aqui da parte oval, ó. Que esse último leque que foi feito aqui em cima do segundo ponto alto aqui do último aumento. Esse leque aqui, eu também vou estar prendendo ele aqui no lugar que dá certo, tá bom? Então, ó, coloquei ele aqui nessa reta, ó. E aqui eu vou estar prendendo ele. E agora, nós vamos começar a trabalhar novamente aqui nos leques, aqui na parte reta do nosso tapete. E aqui, nós vamos estar fazendo igual nós fizemos aqui do outro lado, ó. Que é prendendo aqui os nossos leques na reta dos leques do bico de cima. Então, gente, essa última carreira aqui do bico do nosso tapete, ela vai ser trabalhada desse jeito, tá bom? Então, aqui, ó, na parte reta, nós vamos estar fazendo aqui, ó, nossos leques. E prendendo na reta dos leques do bico de cima. E aí, na parte oval, nós vamos estar fazendo os leques e prendendo aqui do jeito que dá certo. Então, gente, eu vou trabalhar aqui o restante da minha carreira e vocês trabalham de vocês. A hora que chegar lá no final, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a carreira do bico. Agora, pra finalizar, eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que a gente tem iniciado a carreira. Aqui eu vou entrar e aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu já corto a linha e arremato. Como eu vou estar arrematando aqui, ó, eu puxo a linha pra cima. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto aqui, ó, eu vou puxar minha linha pra trás. Agora, eu vou estar puxando essa linha aqui pra baixo, ó. Então, eu vim aqui, ó, entrando aqui pro meio dos pontos, ó, eu vou estar puxando a linha pra baixo. Agora, eu vou abrir aqui a linha no meio. Vou passar aqui um pedaço por essa alcinha, ó. Aqui eu passo um pedaço. E agora, eu vou dar dois nozinhos. E agora, eu vou passar essa linha aqui, ó, por dentro dos pontos. Aí, eu passei por dentro dos pontos. Agora, eu corto esse restinho de linha, ó. E já está aqui arrematado, ó. E olha, gente, que bonito que ficou o nosso tapete. Mesmo sem flores, olha que lindo que ele fica. Então, quem quiser estar fazendo sem flores, ó, olha que bonito que fica. Agora, eu vou estar colocando aqui as flores pra vocês verem como fica. Então, ó, eu vou estar utilizando aqui duas flores. E eu vou estar colocando elas aqui, ó. Bem aqui, ó, na parte oval aqui da primeira carreira que nós fizemos. Eu vim aqui, ó, e vou colocar minha flor aqui, ó. Mesma coisa, eu faço lá do outro lado, ó. E aí, depois, eu vou estar distribuindo aqui as folhinhas, ó. Aqui entre as pétalas da minha flor. Então, ó. Vou estar fazendo assim. E aqui, gente, depois fica ao critério de cada um, tá bom? Se quiser estar colando ou estar costurando a flor, tá bom? Aqui no meu jogo, eu peguei e colei com linha de seda. Mas aí, fica ao gosto de cada um. Agora, eu vou mostrar pra vocês na passadeira. E aqui na minha passadeira, gente, eu coloquei aqui, ó, duas flores de cada lado, ó. Aqui do outro lado, ó, eu também coloquei duas flores, ó. Aqui na passadeira, eu não tenho o lugar certo de colocar as flores, tá bom? Aqui eu peguei, ó, essa flor aqui. Eu coloquei aqui na reta do meio, ó. Eu coloquei ela aqui na beirada, ó. E depois, eu coloquei aqui a outra, ó, mais na parte reta. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Eu fiz aqui desse lado aqui, eu fiz aqui pro outro lado. E depois, eu distribuí as minhas folhas, ó. Então, gente, eu fiz desse jeito. Bom, gente, então, a aula de hoje foi essa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, consigam fazer. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.